Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legal, voltamos com a segunda edição do nosso Panorama de Notícias aqui do seu canal Território Botafoguense hoje sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021 vamos falar do nosso zagueiro Canu o Botafogo define preço de Canu São Paulo monitora o zagueiro para 2021 ao que tudo indica Canu é um nome forte no mercado de transferências para a próxima temporada o zagueiro entrou na lista de reforços do São Paulo que monitora a situação do zagueiro do Botafogo o clube do general severiano já tem na cabeça um valor definido se esta sondagem virar um interesse real a diretoria do Botafogo trabalha com valores que giram em torno de 18 milhões de reais para negociar com qualquer equipe que esteja de olho no defensor um dos poucos destaques do Botafogo nesta atual temporada recentemente o Botafogo recusou uma proposta do Cruz Azul do México pelo zagueiro Canu os mexicanos ofereceram um empréstimo com opção de compra avaliada em 20 milhões de reais após o término do período cedido que seria válido até o fim de 2021 o Botafogo além disso também cobrou bonificações por atuação o que afastou as negociações com o clube mexicano a diretoria do Botafogo mesmo com a equipe rebaixada deve bater os pés e exigir por valores que são considerados justos assim como aconteceu no caso envolvendo a venda do Pedro Raul para o Cachima Reissol do Japão os dirigentes do Botafogo esperam valorizar os ativos ao máximo Canu é visto como uma das esperanças de tentar levantar caixa em um ano de vacas magras já que o Botafogo perderá boa parte do dinheiro de cota de televisão pois os valores envolvidos na transmissão de Série B são menores que na elite do futebol brasileiro a expectativa dos envolvidos na negociação é que o São Paulo formalize o interesse no camisa 3 e faça uma proposta que chegue perto da expectativa do Botafogo enquanto isso o zagueiro segue trabalhando normalmente para as últimas partidas do Alvinegro pelo Campeonato Brasileiro olha só, o Botafogo inicia negociação para reincindir contratos com jogadores Salomão Calu o fim da passagem de Salomão Calu pelo Botafogo está se aproximando com um dos salários mais altos do elenco e o baixo rendimento dentro de campo o Marfinense não está nos planos da diretoria do Alvinegro rebaixado já para a Série B visando a próxima temporada essas negociações formais para o fim do vínculo de Salomão Calu inclusive já foram iniciadas Marcos Leite, empresário que intermediou a contratação de Calu está no Rio de Janeiro para conversar e negociar com Durcésio Melo presidente do clube de General Severiano sobre o fim precoce do vínculo o interesse do Botafogo em não contar com Salomão Calu para a próxima temporada já não é de hoje mas as conversas oficiais foram iniciais ainda nesta semana as partes buscam um acordo amigável mas não está garantido com a rescisão ela pode sair sem custos as negociações com Marcos Leite ainda em estágio considerado inicial devem continuar pelos próximos dias é muito difícil que Salomão Calu atue pelo Botafogo na próxima temporada Calu tinha contrato até dezembro com o Botafogo o Marfinense com história no Chelsea da Inglaterra chegou com pompa ao clube de General Severiano mas não correspondeu em campo são 21 partidas disputadas e apenas um golzinho marcado e o jogador é reserva do Botafogo tchau tchau Calu foi uma passagem bem apagada que não deixará saudades sem dúvida nenhuma vamos falar do jogo de amanhã? Botafogo joga amanhã Goiás e Botafogo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro jogo esse sábado às 17 horas na Serrinha o Botafogo comandado pelo Lúcio Flávio terá aí o desfalque de Zé Wellinson e Luiz Otávio pode ser o substituto aí para esse jogo o Lúcio Flávio treinando a equipe esboçou aí um time que pode entrar em campo amanhã contra o Goiás Diego Loureiro no gol Kevin na lateral direita Cano e Souza na zaga e Hugo na lateral esquerda Luiz Otávio Kaique Caio Alexandre e Cezinha na frente o Matheus Nascimento e o Rafael Navarro é o time que o Lúcio Flávio pode colocar em campo neste sábado às 17 horas jogo com o Goiás pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro temporada 2020 que se encerra em 2021 esse foi o nosso Panorama de Notícias segunda edição de sexta-feira se inscreva aqui no canal compartilhe os nossos vídeos comente aqui no vídeo deixe o seu like um forte abraço a todos e saudações botafoguenses vocês o o o o o o o Obrigado.